6 alimentos proibidos no café da manhã do diabético. Esse vídeo é muito importante, é um vídeo extenso, eu vou falar com detalhes sobre cada um deles. Eu quero que você anote, tá bom? Pra você aprender e controlar sua diabetes naturalmente. Pra você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, eu sou o fundador da Dr. Rocha, sou educador em saúde, sou o criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a tomarem as redes da sua saúde e a controlar essa doença naturalmente. Seja bem-vindo ao meu canal, eu também sou autor do livro que surgiu deste programa, o livro Diabetes Controlada, que é um best-seller, também já ajudou milhares de pessoas. Eu criei uma linha de suplementação natural pra te dar mais energia, pra te ajudar nesse caminho, pra ter mais qualidade de vida, você que é diabético, tá bom? Esse caminho da educação e saúde, esse canal aqui é de educação e saúde. Seja bem-vindo, curta, compartilhe, dá um pulinho lá no Facebook e também no Instagram, que eu tenho conteúdos diários e exclusivos por lá. O meu lema é, vamos espalhar saúde juntos. Por isso que é importante você subscrever no canal, ativar o sininho. São vídeos exclusivos, são vídeos gratuitos pra você aprender, pra você pegar as armas pra lutar contra a diabetes e vencer essa doença. O controle passa pela boa alimentação, por um estilo de vida saudável. E eu, Dr. Rocha, estou aqui pra ajudar você nesse caminho do controle da diabetes. Seja muito bem-vindo e vamos direto ao ponto, então. O que que acontece? Quando a gente fala em café da manhã, a gente fala no período mais importante. Você precisa entender que é uma refeição muito importante pro diabético. porque o resto do dia vai depender desse comecinho, desse momento que é o café da manhã. Quando a gente fala do ponto de vista hormonal, ou seja, quando a gente fala dos hormônios do diabético, pela manhãzinha, se você está dentro de uma alimentação inteligente, há o que nós chamamos de dom fenômeno, que é um fenômeno também conhecido como fenômeno do alvorecer. Nesse momento, o cortisol está um pouco mais alto e ele produz um pouco de glicose, o seu fígado produz um pouco de glicose através desse aumento do cortisol. É um hormônio importante pra fornecer aí a glicose que o seu cérebro precisa, mas que o seu fígado produz. Então, quando você está numa alimentação inteligente, é normal dar um pouquinho mais alta a glicose pela manhã. 115, 110, às vezes 120, está tudo certo. O importante é que duas horas depois do café da manhã, esteja abaixo de 140. Esse é o primeiro ponto. Eu quero muito que você anote esses alimentos aqui, porque se você usar eles no café da manhã, você vai elevar muita glicose, o açúcar, e vai atrapalhar todo o resto do seu dia. Vai te obrigar a usar altas doses de medicação, tá bom? E é o que eu não quero pra você. Nós queremos controlar naturalmente essa doença, nós queremos o mínimo de medicação possível. E é por isso que eu criei esse canal, pra ajudar você com a minha experiência de mais de 10 anos aí, quando eu atuei em consultórios, e também como educador em saúde atualmente, que é o que eu faço. Então, vamos lá. Pela manhã, vamos começar com o pior de todos na minha visão, na minha experiência, que é o pão, com margarina, pãozinho na chapa, qualquer sanduíche que venha pão. Inclusive, se ele estiver com alimento saudável, como é o caso do ovo. Olha que interessante. O pão, seja integral, seja pão francês, seja pão com sei lá quantos grãos, não importa. Esses pães bonitos, artesanais, ou pães simples da padaria, que é tão cheiroso, que é tão gostoso, ele contém dois problemas muito sérios. O primeiro deles é, quantidade de açúcar enorme, que vai desregular, literalmente, a sua insulina. Vai obrigar o seu corpo, se você é diabético tipo 2, vai obrigar o seu corpo a produzir grandes quantidades de insulina. Isso não resolve o problema. Porque o corpo inflama, as células inflamam e não recebem essa insulina. Então, você fica com muita glicose no sangue, com muita insulina, aquele quadro duplo, hiperinsulinemia, hiperglicemia. Isso inflama ainda mais o corpo, isso atrapalha muito o controle da diabetes. Então, a milopectina B é um açúcar terrível, presente no pãozinho. Então, evite pão. Margarina é veneno. Não use margarina. Ela é derivada do óleo de soja. E eu já fiz vários vídeos para explicar sobre o tanto que essas gorduras são inflamatórias e até pioram suas dores. Primeiro, então, alimenta esse. Pão de nenhum tipo, seja integral, seja normal, corte da sua alimentação. Segundo, é o famoso pingado. O que é o pingado? É aquele cafezinho junto com leite que a gente coloca dentro. O café puro é tranquilo, você pode usar. Pode até adoçar com as gotinhas de estévia, tá bom? E ou algum adoçante aí da sua preferência, que é muito melhor que qualquer açúcar para diabético. De preferência, aprenda a tomar ele puro, sem adoçante, sem açúcar. Se não, use um adoçante, mas não use açúcar, por favor, de nenhum tipo. O grande problema aqui é o leite. É o leite que você coloca nesse pingado. Mesmo que você coloque adoçante, quando você faz o pingado, você coloca leite. Ele pode ser integral, pode ser desnatado, tanto faz. O leite, ele contém um açúcar, que é a galactose, né? A galactose com a glicose forma a lactose. A gente tem duas moléculas aqui de açúcar, independente, independente dele ser sem lactose, ele tem lá a galactose mais a glicose na sua composição. É uma verdadeira enganação. Vai aumentar a sua glicose, vai inflamar seu corpo, vai aumentar a glicemia, vai aumentar a insulina, vai ter um efeito muito ruim para você, se você usa o pingado. Use o café puro, experimente o café com óleo de coco, experimente o café com leite de coco, é uma opção, uma troca muito boa, uma troca muito tranquila que você pode fazer. Combinado, então? Esse é o segundo. Anota aí, vamos para o terceiro. Gente, o terceiro é a tal da granola. A granola é um mix de cereais, vários cereais. Isso significa no seu corpo, na prática, açúcar puro, glicose alta. Você pode fazer o teste aí, se você... Eu costumo dizer assim, não acredite no que eu falo, teste, tá bom? Porque tudo que eu falo aqui dá para testar. Então, se você duvida, fala, a granola é saudável, o meu nutricionista falou que é saudável, faça o teste. Se ele falou que é saudável, ele está desatualizado. Você tem que pegar. Pega uma colher de sopa de granola, em jejum, experimente, duas horas depois, uma hora e meia, duas horas depois, pegue o glicosímetro e meça para você ver uma coisa. Você vai ver a quantidade de açúcar que tem ali. Tudo que a gente está fugindo aqui é de açúcar, seja na forma doce, seja na forma salgada, no caso do pão, no caso do macarrão, e outras, mas falando de café da manhã aqui, no caso especificamente do pão. Então, presta muita atenção. Fuja, 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 fuja de granola, esses grãos integrais. Porque eles têm muito açúcar e eles vêm com a roupagem de ser um alimento saudável pelo simples fato de ser integral. Gente, o fato de ser integral não torna o alimento saudável, seja o pão, seja a granola, tá bom? Seja macarrão. Só torna ele com marketing melhor para vender e com preço maior para você pagar mais caro. Porque a quantidade de fibras ali é muito pequena, não compensa. Então, fuja desses. Agora, vamos falar aqui do quarto alimento. Salgadinhos, coxinhas, pastéis, aquilo ali é feito de trigo, a massa é feita de trigo, é gostoso, é delicioso, concordo, aqueles cachorro quente com aquela massa deliciosa ali. Mas é um veneno. É um veneno porque é feito de trigo, assim como o pão. E ainda tem a fritura no óleo de soja, que torna ele mais inflamatório ainda. Olha que coisa incrível. Então, fuja desses alimentos. Fuja, 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 fuja como o diabo foge da cruz. Fuja de salgadinho. Você que é diabético, fuja de qualquer tipo de salgadinho. Tá bom? Esse foi o que, os salgados. Falar agora um pouquinho dos sucos de fruta. Sucos de fruta são um problema muito sério. Porque as pessoas pensam porque fruta é saudável. Mas olha, eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz lives. Quando o assunto é diabetes, o alimento mais traiçoeiro que existe chama-se fruta. Você sabe por quê? Porque diferente do pão, da granola, que dá pra medir com glicosímetro, a alteração que a fruta causa no seu corpo não dá pra medir porque não é glicose. Olha que interessante. Tem uma pegadinha aí. É frutose. A frutose, ela é muito parecida com o álcool. O álcool presente nas bebidas alcoólicas. A frutose, ela vai direto pro fígado. Costumo dizer que ela talha. Ela é esperta. Ela talha. Ela não precisa da insulina. E ela acaba indo direto pro fígado. Sabe o que ela faz no fígado? Inflama o fígado em excesso. Mesma coisa que o álcool faz. Ela vira triglicerídeos. Vira gordura no fígado. Inflama o corpo. Aumenta a resistência à insulina. E lembrando que o açúcar de mesa, o açúcar comum, ele tem 50% de sacarose, tem 50%, aliás, a sacarose tem 50% de glicose e 50% de frutose. É metade desses açúcares aí que a gente acha tão gostoso. Inclusive o demerara, inclusive o mascava, metade é frutose. Então é muito deletério e não aparece no glicosímetro. Então cuidado. Sucos concentrados laranja, suco de manga, esses sucos concentrados. Existem sucos saudáveis? Existem sim. E sucos saudáveis como suco de limão, como suco de frutas vermelhinhas, como morano, pitanga, o próprio acerola é tranquilo, o caju, se não tiver muito madurinho, também é tranquilo, o tamarindo, são várias opções. Frutas mais azedinhas, tá bom? Cuidado com essas frutas doces. Pode bagunçar. Tudo, 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 tudo. Entendeu? Espero que tenha ficado claro aí para você. e falei desses alimentos todos aqui. Falamos do pão, falamos do pingado, que tem o leite, falamos da granola, falamos dos salgadinhos, falamos dos sucos de frutas. Existem muitos outros alimentos que você tem que tomar cuidado. Eu vou fechar com a famosa barra de cereal. A barra de cereal é o último alimento da nossa lista que você tem que evitar. Gente, você não pode negociar com esses alimentos aqui. Não é para comer moderado. É para evitar. Combinado? Para evitar. Você quer controlar diabetes? Evite esses alimentos. Vamos fazer um outro vídeo só para falar de alimentos que você deve usar no lugar, no café da manhã. Esses alimentos, eles vão te causar complicações, eles vão aumentar a glicose. A barra de cereal, ela contém muito trigo. É difícil uma barra de cereal saudável. Ela tem trigo. Ela tem trigo. Tudo que tem trigo foge. Pastelzinho, salgadinhos, pão, pão integral. Barra de cereal também tem muito trigo, tem muito açúcar, vira açúcar puro no seu sangue e evite. Tá bom? Biscoitinhos de água e sal também. Tem muitos outros venenos aqui na história. Bolachinhas, né? E por aí vai. Ficou claro? Você vai evitar esses alimentos? Espero que sim. Tenho certeza que você vai colocar depoimentos e resultados aqui incríveis evitando esses alimentos. Tá bom? Eu vou deixar um link aqui abaixo pra você conhecer melhor o meu programa online Diabetes Controlada que já ajudou mais de 80 mil pessoas a controlarem naturalmente a diabetes. E também tem uma linha de suplementação aqui totalmente natural que vai te ajudar muito, tá bom? Nessa caminhada aí rumo ao controle da diabetes. Vai te trazer mais energia, mais disposição. Polivitamínico aqui. Nós temos aqui o Vita Q10 que tem a coenzima Q10, vitamina C, vitamina E. Tem o Multicalcio também. Os links estão aqui abaixo. É só clicar pra você conhecer melhor o meu trabalho. Eu quero que você coloque aqui abaixo pra mim o que você tem usado no café da manhã. O que você tem consumido no seu café da manhã. Seja sincero. Coloca aqui abaixo. Você tem usado pão? Tem usado barra de cereal? Que suco que você tem utilizado? Você tem usado algum tipo de suco? Coloca aqui que eu quero saber. Vamos conversando. Tá bom? Tem muita gente que me pergunta assim Ah, mas como é que eu vou viver? E eu falo assim Olha, é possível. E no seu caso, não é só possível. É essencial fugir do pão. Porque vai aumentar a glicose. Vai te obrigar a usar altas doses de medicação. E vai trazer complicações da diabetes pra sua vida. Vai trazer cegueira. Vai trazer amputação. Pode trazer infarto. Pode trazer AVC. São complicações que dá pra evitar. Evitando esses alimentos. Por isso que é tão importante a educação em saúde pra quem é diabético. Por isso que eu insisto tanto nisso. Falo tanto desses alimentos. Eu quero que você mude o seu estilo de vida. E eu tô aqui pra te ajudar. Coloca aqui abaixo. Que eu quero muito saber que tipo de café da manhã você tem utilizado. Tá bom? E por último, só um lembrete. Não deixa de subscrever aqui no canal. Tá? Ativa o sininho. Tem lives aqui nas terças e quintas atualmente. Que eu tô fazendo. Esse vídeo aqui tá sendo feito. E tem vídeos exclusivos e novos. Segunda, quarta e sexta. Com conteúdos aí repletos de informação valiosa pro controle da sua diabetes. Estamos juntos nessa caminhada rumo ao controle da diabetes. Um forte abraço pra você. E te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.